Olá, meu querido, minha querida. Estamos juntos em mais uma manhã, manhã de quarta-feira. E vamos continuar meditando sobre uma vida que agrada a Deus, conforme Paulo nos dá algumas diretrizes aqui em Romanos 12. Então, segunda-feira nós vimos que uma vida que agrada a Deus é uma vida vivida através das misericórdias de Deus, tendo esse fundamento. O Evangelho é o fundamento da nossa vida, uma vida que agrada a Deus. E ontem também nós conversamos um pouco que uma vida que agrada a Deus é uma vida de uma oferta, um sacrifício constante, diariamente, diante de Deus. E hoje, então, eu gostaria de fazer mais uma consideração sobre uma vida que agrada a Deus, que é uma vida vivida diante de Deus, como um culto a Deus. Então, deixa eu ler aqui o texto com vocês. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Meus amados, o que é um culto? Um culto é um serviço prestado a Deus. Só que nós precisamos só lembrar que existem dois tipos de cultos, se nós podemos dizer assim. Existe um culto diário, uma vida vivida diante de Deus, em serviço a Deus, diariamente. Este é o seu culto pessoal. Só que existe o culto, que é o culto coletivo, aquele que nós nos reunimos no domingo para, como uma comunidade de fé, adorarmos o nosso Deus, cultuarmos com os nossos irmãos em Cristo, unidos numa só fé, num só espírito, num só amor. Só que aqui, Paulo está falando sobre uma vida dedicada diariamente, um culto prestado diante de Deus. Então, a sua vida diária tem que ser uma vida de adoração ao nosso Deus, uma vida de louvor ao nosso Deus, uma vida de gratidão ao nosso Deus. Este é o culto espiritual, o culto racional. Este é o culto que nós devemos a Deus. Uma vida de serviço, uma vida vivida sob o Senhorio de Jesus Cristo. Então, se Jesus é o nosso Senhor, nós devemos viver uma vida de servo. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer pensando que nós estamos servindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está em casa com sua família, você está amando a sua esposa, você está servindo a sua esposa, você está, então, vivendo uma vida de culto, de serviço diante de Deus, um serviço agradável a Ele. Quando você cuida dos seus filhos, quando você ensina seus filhos nos caminhos do Senhor, você está vivendo uma vida que agrada a Deus, você está prestando um culto diante de Deus. Quando você está no seu trabalho, fazendo o seu melhor para levar o sustento para a sua casa, aproveitando as oportunidades também que Deus te dá para pregar o Evangelho, para compartilhar a sua fé, você está prestando um culto diante de Deus, a sua adoração, o seu serviço. Então, meus irmãos, viver uma vida que agrada a Deus é um culto espiritual, é um culto racional. Viver uma vida que agrada a Deus, então, é uma vida vivida pelas misericórdias de Deus, com um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. isso sendo o nosso culto, o nosso serviço diante de Deus. Viva uma vida que agrada a Deus. Viva o dia de hoje em serviço, como uma prestação de culto diante do nosso Deus. Deus te abençoe.